Luane, que bagunça é essa, Luane? Quem mandou você tirar as coisas de mamãe? Ela tira e corre. Olha pra isso. Vai guardar. Bote lá, tudinho no canto. Bote. Bote. Quem mandou você tirar? Se você gosta de um celular, quem gosta de aparecer é ela. Adora uma câmera. Vai guardar a bagunça. Vai guardar. Bota os barbantes de mamãe lá no lugar. Bote, Luane. Olha que tosse falsa. Vai, guarda aí. Guarde. Luane. Bota as coisas no lugar. Bote. Ou bota mesmo. Xerida. Vai guardar. Vai guardar, vai.